Jogue gelatina no seu vaso sanitário e se surpreenda! E para começar nós vamos precisar de 100ml de água. Nós vamos precisar de 24g de gelatina incolor. Vamos misturar muito bem e logo em seguida vamos reservar até ficar mais grossinho. Quando já estiver assim vamos adicionar 3 colheres de sopa de bicarbonato. Vamos misturar muito bem. E logo em seguida vamos adicionar 2 colheres de sopa de sal. Vamos adicionar também uma tampinha e meia de amaciante concentrado ou então de desinfetante. Agora vamos voltar a misturar muito bem. Quando chegar nessa consistência vamos reservar ao lado. Vamos cortar um vidrinho de detergente pela metade. E logo em seguida vamos despejar toda a nossa misturinha. Vamos deixar essa misturinha descansando por aproximadamente 4 horas ou até endurecer. Agora é só a gente cortar e desenformar. Vamos cortar ela em rodelas. E para reservar é só embrulhar num papel manteiga ou então plástico filme. Depois de cortado é só a gente abrir nossa caixa clopada e colocar dentro. Caso não tenha a caixa clopada pode estar colocando diretamente naquelas redinhas dentro do vaso. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima!